Música Alf bateu, Renato Augusto, Emerson, Júlio César, volta a bola para o Renato, o Emerson foi por baixo ali o Júlio, tentou sair jogando o Samuel, abriu a jogada para o Maílson, recebeu de volta, Maílson na combinação, partiu para o ataque Maílson, chegou firme na jogada, Júlio César recebeu a bola pelo Capivariano, Vinícius e agora Júlio César, lá do outro lado está livre. Direita, Leomir devolve a bola para o Thiago Gomes, esse é Boquita, Júlio César antecipa ali, Leandro Costa, essa bola... Música 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 Cheique, Júlio César, jogando no meio lá com o Fernando Lombardi, Júlio César, Torcedor do Leão aqui gostou, olha que boa bola para o Rodolfo, chegada boa, chegou melhor ainda o Felipe. Samuel, Júlio César, Franci, arriscou e bateu para fora. José Roberto, que está do lateral. Júlio César tocou lá para o Franci, Cleiton Domingues, Rodolfo acredita e vai. Chegando aí o atacante da equipe do Capivariano, bateu cruzado, bateu forte. Toca no Ailton, procura alguém desmarcado, encontra do outro lado o Júlio César, levantamento, bola perigosa, Rafael sai mal demais do gol, Rodolfo pega a sobra, pintou o gol! Gol! É! O Capivariano que está estreando este ano na elite do Campeonato Paulista. Arrancada do Júlio César, dividiu forte com ele ali, a bola sobra em condição legal aqui para o Rodolfo, procura o Cleiton Domingues, encontra ele no meio, sobrou no Vinícius! Quase escapuliu a bola ali, tocou no Rude, mas no drible o Marlon desarmou. Júlio César, um bolão, a condição é legal, Rafael sai o mal, Vinícius se arruma, já tem gente no gol, ele toca para o Rodolfo! Fabinho Capixaba, ajeita para o Guilherme despachar para o meio campo, corta de cabeça ali Júlio César, mais aberto ainda no Jamota, cruzamento, tirou bem de cabeça Júlio César. Responde Vitor Cruz, Júlio César, aí o Boquita, de novo o Júlio César, falta em cima do Júlio César, falta... Bota do Guerreiro, voltou do Júlio César, a bola bateu no Rodrigo Lombardi. E aqui a posição é legal do Vinícius, hein? Está chegando o Vinícius, vai bater! Na hora de bater! E aí E aí Tenta chegar por aqui o Júlio César, olha o Capivariano, bola para a área, tira dali o Lucas. Para o Vanderlei, chegou à frente, Maílson desloca-se, o lançamento é para ele, a bola vai sobrar conta, me salvou ali na defesa Júlio César. Rodrigo Cauchy, já manda a bola para frente o goleiro do Marília para o Leandro Costa, melhor para o Júlio César desta vez. Júlio César Júlio César O Havaí foi lá e marcou o primeiro gol do jogo. Betinho, saiu a jogada, aí pintaram o cruzamento do Júlio César, o chute para o gol do Luciano de novo. Na pressão, 36 minutos, tenta chegar ao primeiro gol do time do Havaí. Já tem volume de jogo para isso. Lançamento subiu, Eduardo Costa de cabeça na cara do gol, pintou, saiu o drible, bola para o gol! O Pedro Felipe Menezes, ele vai trazendo, tentou aberta para o Mouche, mas já está ali na cobertura, inclusive para sofrer a falta do Mouche, o Júlio César. Liberdade para cruzar, Thiago Pikachu ficou pelo caminho, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do Guaratinguetá empatando a partida, Júlio César! No cruzamento! Mas depois eu tive a impressão que ele chamou o Júlio César. Aí a jogada. Foi exatamente isso, Cleber. É! Tchau! 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 Vai com tudo, hein? Olha a boa jogada, pode marcar, bateu, bateu fraco, bateu para fora. O Júlio César deu uma arrancada maravilhosa e foi entrando, foi entrando por muito pouco. Ajeitou. A chegada do Júlio César vai bater, perna direita na bola, um foguete! O Fernando Henrique. Na marcação, sai o cruzamento, Leandrinho passou, Júlio César, Neneca faz a defesa do jogo. Neneca pega a bola do jogo. No chute do Júlio César, que dominou na grande área, bateu bonito, Neneca. Senhor, olhou mais atrás a chegada do Júlio César, Neneca. Levantamento vem para a área, o toque de cabeça e a defesa do goleiro João Ricardo. No chute do Júlio César, que dominou na grande área, bateu bonito, Neneca. Trabalha com o Júlio César, travou o Henrique na primeira, cruzamento perigoso. Fernando Prasfi. Arrancada aí, tenta o Júlio César levar. Ele vai levando para a esquerda, faz o cruzamento na área, a chegada do Guaratinietá. Ajeitou, xuxa, faz o chute na volta. Faz o toque mais atrás ali para o autor do terceiro gol, Júlio César. Com o lance do Júlio. Na esquerda, o Juan. Passou o Juninho, recebeu. Viago Pikachu, Ricardo Capanema no combate, bola no meio. Olha de fora da área, o chute, defendeu o Zacar. Número 9 do Guaratinietá. A bola um pouco mais atrás. Para a boa movimentação do Júlio César. O camisa 5 sai bem para o campo de ataque. Cruzamento, bola perigosa lá dentro da área. Corre o ganador. Marca boa. Aí do Ricardinho, para cima, tentou levar. Ficou mais fácil ali para o Júlio César. Carlos Alberto vai no comando e Allen vai lá na meia. Bola tocada aí no Alain Bahia. Ele tentou a finta, ou a presença, corte feito ali pela marcação do Júlio César. Paulo Sérgio. E aí Ficou mais fácil ali para o Júlio César. Júlio César. E mais atrás o Magal, preferiu o cruzamento. Lá para o Reinaldo. Gol! 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 Tô americana! Reinaldo, que tinha acabado de entrar. A jogada do Júlio César. O Júlio César. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí